Depois a prof tem a outra aulinha, tá? Então, assim, ó. Logo, mais pro finalzinho da tarde, a prof vai mandar lá no grupo da Turma 31. Todo mundo tá ouvindo, gente? Faz um okzinho. Tá. A Isa tava com o dedo fazendo... Deu certo, Isa. Deu certo, não caiu. Já tá gravando e não caiu. Que bom, é isso aí. Vou fazer, ó, pensamento positivo, corrente, né? Pra que dê certo. Mas olha só. A prof vai colocar hoje lá no grupo, mais pro finalzinho da tarde, um bilhetinho e um livrinho em PDF. Lembram que lá no início do ano, a prof tinha pedido livros, né? Dois livrinhos pra gente trabalhar ao longo do ano, não é? No Analista, tínhamos livrinhos que a prof pediu. Mas com a história da pandemia, né? Que paramos, a gente, no fim, não conseguiu. Não sei se alguns compraram ou não. Se alguém já comprou, pode ler no seu próprio livro, tá? Se não comprou, não tem problema. A prof vai mandar no grupo em PDF, que vocês conseguem abrir no celular, no computador, e fazer a leitura, tá? É esse livrinho aqui que a gente vai trabalhar, ó, que a prof pediu. O Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Tem lá na nossa apostila uma atividade, mas não é pra fazer antes. Nós vamos fazer ela na aula, tá? Mas a gente vai trabalhar com esse livrinho. Sabe quando que eu preciso que essa leitura esteja pronta? Lá na outra segunda. Então, vocês vão ter a semana toda pra ler ele, tá? Nós vamos trabalhar com ele só na outra segunda, no dia 31. Tá? Então, dá pra ler um pouquinho cada dia. Ele é bem legal, é bem gostoso de ler, tá? Se alguém já conhece, vai ler de novo. A prof vai colocar ele no grupinho, em PDF. Então, todo mundo vai poder acessar e ler, tá? É importante que essa leitura esteja prontinha. Ah, prof, eu já li todo o livro. Ótimo. Porque lá na segunda-feira, no dia 31, a gente vai começar a fazer um trabalho com ele. E depois tem outros trabalhos, que eu vou dizer depois, que vão ser bem legais sobre esse livro. Certo? No finalzinho da aula, eu explico de novo. Ele vai, o livrinho vai lá no grupinho. Então, a gente olha lá no grupo, tá? No grupo da nossa turma, da turma 31, que vai estar esse livrinho. E a gente vai poder fazer a leitura. Nós só vamos trabalhar com ele na próxima segunda, tá? Então, vocês participam da aula. Depois, aí, você... Dá aula durante a semana, normalmente. E aí, vocês vão achar uma horinha para ler um pouquinho cada dia. Ou, se quiser ler no mesmo dia, vocês que sabem, tá? Vocês se organizam para ler o livrinho. Certo? Depois eu explico de novo, tá bom? Agora eu vou dar a palavra para o Francisco e para mais alguém que está com a mãozinha levantada, rapidinho, para perguntar. Isso, quem é que tem ele ali? Deixa eu ver. O Roger. Isso, o Roger. Tu pode ler. Quem já comprou, que já tinha comprado, pode ler ele aqui mesmo, tá? Não precisa ler no PDF. Pode ler no livrinho mesmo. A Júlia tem ali, ó. Tá? Aí, pode começar a ler ele para o dia 31 a gente trabalhar. Tá? A Prof. Igual vai colocar no... Não é hoje, tá, Julinha? Não é hoje que a gente vai ler. A gente vai ler depois da aulinha para o dia 31. Tá? O Vico... Isso, esse mesmo. Vários já tem, que bom. Mas quem não tem, não se preocupe. Vocês vão ter lá no... Em PDF que dá para ler do mesmo jeito. Tá bom? Certo, pessoal? Eu também tenho. Ótimo. Quem tem, já pode ler no seu livrinho mesmo. Mas não é para ler agora, tá? É depois, que agora é outra coisa da nossa aula. Então, vou pedir para todo mundo fechar o livrinho agora aí, quem tem, deixar do ladinho, tá? Fala, Francisco. Segunda, na próxima segunda vem sendo aniversário. Ah, que legal. Que legal. Olha só, tá, gente? Ó, eu também tenho o meu aqui, ó. Mas agora eu vou guardar ele. Todo mundo olha para a Prof. agora aqui. Todo mundo olha para cá. No 3, todo mundo fecha e vamos começar agora a nossa aulinha de hoje, tá? Vamos deixar ele de lado. Depois a Prof. mostra de novo. Certo? Aí, muito bem. Então, hoje, nós vamos começar com um outro trabalho, tá? Julinha Silva. Vamos fechar o livrinho agora, meu amor. Para a gente ver aqui a nossa historinha. Isso. Depois aí você pode começar a ler. Depois da aula, se você já quiser começar a ler, já pode. Tá? Só para a gente olhar aqui, foi. Eu queria falar uma coisa antes, só que daí eu me esqueci. Agora eu me lembrei. Meu pai, meu pai, ele derrubou, se derrubou a moto um dia e quebrou a perna antes do coronavírus. E agora, ele derrubou, ele caiu de ladinho e virou, ele caiu as costas, ele caiu das duas pernas retinhas, só que virou assim, ó. Virou assim, ó. Virou assim, a barriga daí, daí estalou. Ui, mas agora que ele caiu? Não, foi uns dias antes. Ele tá aqui, ele tinha ido para o médico cedo. Ah, tá, mas já tá melhor, já melhorou, tá bem? Tá bem o pai, Miguel? Ai, que bom, que bom. Ele ainda consegue caminhar normalmente. Que bom, que bom. Melhora para ele, tá? Cuida dele aí, ajuda. Ajuda o pai, ele vai ficar bom logo, logo. Vai ficar melhor ainda, já tá melhorando, né? Então, dá. Posso chamar ele aqui rapidinho? Para vocês verem? Pode, Miguel, bem rapidinho para a gente começar, tá? Para não atrasar muito a nossa aulinha, tá bom? Então, gente, enquanto a gente espera ali, a prof vai começar. Vocês, todo mundo consegue ver aqui o nosso painel? Tá tranquilo de ver? A prof vai sair um pouquinho da frente. Eu quero ver se todo mundo consegue enxergar. Sim? Dá para ver? Tá. Então, eu vou só esperar um pouquinho o Miguel voltar. E aí, a prof vai começar a contar uma história para vocês, tá? A história é a história da Maria vai com as outras. Muitos de vocês, eu acho que já conhecem. Mas quem conhece, vai ouvir de novo. Quem não conhece, vai lembrar, tá? Então, ó, o Miguel trouxe o pai ali. Oi, pai, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, ótimo. Ah, que bom, melhorou a perna? Ou ele disse que... Aos poucos. Tá certo, então. Melhoras, tudo de bom, tudo de bom. Ó, mas isso. Obrigada. Tá, Miguelzinho? Ah, mas que bom, o pai tá bem, né? Ele vai ir melhorando, tá, Miguel? Cada vez vai ficar melhor. Pode ter certeza. Oi, oi. Eu gosto dessa história. Ah, bom, nós vamos começar, que é legal, né, Lorenzo? Então, olha só, agora a gente vai ouvir. Quem quiser fazer pergunta, depois vai fazer, tá? Francisco, é sobre a historinha que tu quer perguntar? É outro assunto? Hein, Francisco? Posso começar aqui, então? Tu precisa falar alguma coisa agora, ou pode esperar pra depois? Um pouquinho. Faz ok se pode ser depois. Pode ser depois? Tá, então vamos lá. Olha só. Eu vou levantar aqui um pouquinho, tá? Pra ficar melhor, pra vocês enxergarem. E eu vou começar a contar, então, essa história. Que é a história da Maria vai com as outras. Muita gente já conhece, eu acho, a história. Todo mundo consegue ver aqui, eu espero que sim, tá? Então, era uma vez uma ovelha chamada Maria. Todo mundo enxerga a ovelhinha Maria ali? Sim? Maria. Aonde as outras ovelhinhas iam, a Maria ia também. Então, lá... Onde as ovelhinhas iam, a Maria ia também. A gente começou agora. Miguelzinho, a gente começou... Miguel, agora tu vai... Desliga o microfone pra profe um pouquinho, amor. Depois eu te dou a palavra, tá? Só pra não interromper a nossa história agora, pra gente poder entender direitinho. Anota alguma coisinha que tu quiser pra eu não esquecer, e depois eu já deixo tu falar. Certo? Então, onde as ovelhinhas iam, a Maria ia também. As ovelhas iam pra baixo, a Maria ia pra baixo. As ovelhas iam pra cima, a Maria ia pra cima. Opa, caiu a ovelha. Vamos pegar ela lá. Ó, lá... E a ovelha caiu da montanha. Ó. Tá? Deixar elas ali. As ovelhas iam pra cima, a Maria ia pra cima. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Ai, que lugar frio! As ovelhas... Atchim! Pegaram uma gripe. A Maria pegou gripe também. Atchim! Atchim! Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. A Maria foi também. As ovelhas, então, muito calor. Ufa! Ufa! Que calor! Pegaram uma insolação. Maria teve insolação também. Ufa! Que calor! Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de giló. Mas a Maria, que fazia tudo o que as outras faziam, resolveu comer de giló também. Ufa! Que horror! É muito ruim! Foi quando, de repente, Maria pensou. Se eu não gosto de giló, por que eu tenho que comer salada de giló? Mas ela pensou, suspirou e continuou comendo, fazendo o que as outras estavam fazendo. Até que as ovelhas resolveram pular do corcovado. Lá em cima da montanha, do morro, bem alto. Elas resolveram pular. Então, as ovelhas foram uma a uma pulando. E assim, cada uma que pulava, meeeh, quebrou o pé. Aí a outra foi lá e pulou também. Chegou bem na pontinha, pulou, meeeh, quebrou o pezinho. A outra também foi, pulou, quebrou o pezinho. E a Maria olhando. Pulou. E lá foi a outra. Pulou. A Maria olhou, chegou a vez dela pular. E ela olhou, olhou, deu uma requebrada e entrou num restaurante para comer feijoada. Maria, agora, caminha onde anda o seu pé. E nunca mais ela seguiu as outras ovelhas. Gostaram da história? Sim ou não? Faz um okzinho. Quem é que já conhecia essa história? Uma pergunta para o filho. Agora é para a gente copiar o que a gente ouviu da história no caderno? Não, ainda não. Ainda não é o caderno, tá, Miguel? Desativa o teu microfone um pouquinho para não ficar barulho. E agora a prof vai dizer o que a gente vai fazer, tá bom? Pode ficar tranquilo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história. Das ovelhinhas e da Maria. Quem já conhecia essa história, levanta a mão. E o que que essa história nos ensina? Essa história é o quê? Alguém sabe me dizer? Ela é... Pode falar. Ela ensina que você não deve seguir todo mundo, todo mundo. Você deve seguir umas pessoas confiáveis, que tem um caminho bom. Isso mesmo. O que mais quer falar? É isso aí, Miguel. Doutora, tem que fazer o que tu acha que é certo. Isto. Exatamente, né, Rafa? Não é fazer só porque os outros fizeram, né? A não ser, claro, tem algumas coisas que a gente... Que as pessoas fazem certo. E aí a gente pode fazer também se a gente achar que é certo, né? Exatamente. Mas não fazer tudo só porque os outros fazem. É isso aí. Quem é que tinha... Tava com a mãozinha a Sofia, queria falar. Pode falar, Sofia. Essa história estenda que nem todo mundo, nem a gente pode ficar seguindo e imitando também, né? Exatamente. Não é porque um fez que a gente vai fazer também. Ainda mais se for coisas que não são legais, né? Então, a Maria fez várias coisas, né? E até que ela se deu conta que não é bem assim. Que a gente não precisa fazer tudo que os outros fazem. Porque, né? Tem coisas que não são legais que a gente não acha que são boas. E não é porque os outros fizeram que a gente vai fazer, né? Mais alguém quer falar? Mais alguém? Não? É mais uma fábula. Oi? Eu fiquei com a pena dessa vez e elas quebraram o pé. Quebraram o pezinho. Mas elas pularam lá do alto, né? Mas depois já ia melhorar. Logo, logo elas já ficam boas, né? Mas a Maria foi esperta. Quando ela viu, opa, isso não vai dar certo. Aí ela se deu conta que não era legal pular também, né? Só porque as outras pularam, né? Certo? Mais alguém? Não? Então, a gente vai começar a fazer as nossas atividades. Fala, Miguel. Estava com o dedinho levantado. Deixa eu pegar as ovelhinhas aqui. Pode falar, Miguel. Um pouco. Oi. Eu já ouvi falar dessa história aí. Eu só ouvi falar uns amigos meus. Que chamam meus amigos chamando uns outros. Maria vai fazer outros. Às vezes as pessoas dizem quando as pessoas começam a fazer a mesma coisa que os outros, né? Então, usam esse... Tem algumas pessoas que falam isso. Isso mesmo. E os meus amigos no jardim chamavam um amigo meu lá, que chamava Dudu, e chamavam ela de Maria... Maria do Corvão. É o que a história fala, né? É o que a história nos traz. Mas agora a gente vai fazer o nosso trabalhinho. A prof vai tentar aqui compartilhar a tela. Vocês podem pegar a folhinha da apostila para a gente ler o textinho, então, da historinha, né? A prof vai tentar aqui. Vamos ver se vai dar. A gente espera um pouquinho. Demora um pouquinho. Enquanto isso, vão organizando aí o trabalhinho de vocês. Pronto, mas essa folha aqui não é a folha da história que você acabou de contar? É o que a gente vai trabalhar. Ela mesma. É a mesma historinha, só que a prof trouxe um textinho, né? Que a gente vai trabalhar com ele agora, tá? Vamos ver se vai aparecer aqui. Para mim não apareceu ainda. Enquanto isso, vamos... Quem quiser pode ir colocando a data no caderno. Pronto, para mim agora apareceu. Tá. É, vai aparecendo aos pouquinhos. Eu vou esperar um pouquinho aqui porque para mim está vindo, ó. É que sempre demora um pouco mais aqui para mim, não sei por quê. A gente espera só um pouquinho, ó, e já vai compartilhar. Tá. A Clara não está aí hoje, nem a Ciara, né? Tá. Olha só, então a gente vai... Todo mundo está me ouvindo? Consegue ver aí, ó? A gente pode depois botar a data, segunda-feira, dia 24, mas antes a gente vai começar a ler. Alguém quer fazer a leitura da fábula? Maria vai com as outras? Eu. Eu. Eu não vi quem é. Cada um pode ler um pedacinho, tá? Quem é... Levanta a mãozinha. Quem gostaria de ler? Só levanta a mão. Desliga o microfone e levanta a mãozinha. Que eu vou fazer aqui a ordem, então. Quem é que está de mãozinha levantada? Sofia. Rafaela. A gente começa, então, com a Sofia, depois a Rafa, depois o Lourenço, depois o Francisco. Mais alguém? Eu devendo o Francisco. Eu devendo o Francisco. Depois o Lourenço não quer, tá? Desculpa, é que tu estava com a mãozinha para cima, eu pensei que tu estava de mão levantada. Eu estava me esquecendo. Eu estou com o entorno. Pois é, aí eu me confundi. Então, vamos... Começa... Só que, Miguel, eu vou pedir para te manter o microfone desligado, tá? Senão a prof não consegue ouvir. Ainda está ligado, meu amor. Faz um barulhinho. Miguel, desativa um pouquinho o teu microfone, por favor. Tá, mas é desativado. Desativado. Não sei, eu tenho que me dar o microfone, por favor. É, então apareceu para o meu que não estava. Desculpa, então. Ó. Então, assim, ó. É que agora, ó. Para mim, aparece que está ativado quando tu desativa. Está ao contrário, mas tudo bem. Então, começa com a Sofia, depois a Rafa, depois o Francisco e depois o Miguel. Certo? Então, assim, ó. Cada um vai ler um pedacinho. A Sofia, depois... Aí, a Sofia lê esse primeiro pedacinho. Depois a Rafa lê a metade, um pouquinho desse aqui. O Francisco e o Miguel lê o finalzinho, tá? Pode começar, então, Sofia. Era uma vez, uma ovelha chamada Maria, onde as outras ovelhas iam. Maria ia também. As ovelhas iam para baixo e Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima e Maria ia para cima. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. E aí, que lugar frio... As ovelhas pegaram uma gripe. Maria pegou gripe também. Atinho. Muito bem. Agora, a Rafa. Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Uf! Uf! Maria ia... Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de giló. Maria detestava giló. Mas, como todas as ovelhas comiam giló, Maria comia também. Que horror! Foi... Foi... Ai, peraí. Foi quando, de repente, Maria... Se eu não gosto de giló, por que eu tenho que comer salada de giló? Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. Ok, muito bem. Agora aqui, o Francisco lê até aqui... Do me-me-me ali, tá? Ah, Francisco, que depois deixa um pedacinho para o Miguel. Pode começar. Francisco? Francisco, tá aí? O Francisco, acho que o Francisco... Ou ele saiu sem querer, ou ele não está conseguindo ativar o microfone. Ele saiu. Tá. Então, assim, vamos inverter, então. O Miguel lê o pedacinho até o me-me-me. Vamos ver se o Francisco volta e depois ele lê o restante. Pode ser? Então, vamos lá. Vai, Miguel. E daí, Maria teve uma... E daí as outras foram lá numa montanha... Aqui na polícia. O Francisco voltou, eu acho. Miguel, era ali no textinho que tu tem que ler, meu amor. Tu tá com o texto aí? Não, eu não... Não, eu não... E daí? Tá, então, lê aqui, ó. Miguel. Miguel, olha só. Tu consegue ver até ali, da profe, aqui, ó? Sim. Ah, então tu lê aqui, ó. Até que... Até que... Segue? As ovelhas? Até que as ovelhas foram pro montanha... E agora, ó. Miguel, aqui, ó. Moró. Eles decidiram pular. Miguelzinho, eu tô... O teu som tá saindo cortado. E tu não... Tu não tá enxergando a telinha ali, da profe? Qual telinha? Sim ou não? A tela aqui que eu tô dividindo. Compartilhando, não? Ah, desativaram... Consegue ver? Desativaram o meu microfone. Tá. Não, mas não é... Tu consegue ver aqui, ó. Onde eu tô sinalizando aqui, ó. Sim ou não? Não? Tá. Então, assim, eu não sei cadê o Francisco. Alguém quer ler? Então, o Miguel tá sem o texto. Alguém mais quer ler? Meu, Flora, eu levantei o dedo. Ah, o Ícaro, depois o Lourenço, porque ele tinha dito que não queria. Aí ele pega o finalzinho, tá? Lourenço, pode ler, Ícaro, então, esse pedacinho ali. Até que as ovelhas resolveram pular do alto do corcovado. Para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam. Ponto. E assim, quarenta e duas ovelhas pularam e quebraram o pé chorando. Mé, mé, mé. Chegou a vez. Muito bem. Agora, agora é... Só um pouquinho, Ícaro. Agora é a vez do Lourenço. Tá um pedacinho pra ele também. Tá, Lourenço? Pode ler o finalzinho. Posso ler? Pode ler o finalzinho. Pode ler. Chegou a vez de Maria. Pular, ela deu uma requebrada, entrou num restaurante e comeu feijoada. Agora, né? Maria vai para onde caminha seu pé. Muito bem. Então, ó. Esse é o textinho que a gente vai trabalhar. A história que a gente ouviu aqui. Tá? O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai usar o nosso caderno. Pode deixar o textinho aí do lado. E nós vamos usar o caderno. Só que como é que a gente tem que fazer? Nós, como a gente vai precisar copiar, a gente vai copiando uma pergunta e respondendo. Tá? Porque aí, se não der pra fazer todas, a gente deixa pra fazer depois. Então, assim, ó. Copiou uma e respondeu. Depois a gente copia a outra e responde. Tá? Eu vou mostrar aqui a tela, então, que a gente vai copiar. Que é essa aqui, ó. Interpretação de texto. A gente vai escrever no caderno, tá? Só esse título aqui, ó. Interpretação de texto. Todo mundo vai copiar. A prof vai dizer o que vocês vão copiar, tá? Pode copiar ali, ó. Uns minutinhos. Interpretação de texto. Depois, embaixo, a gente vai colocando as respostas, tá? Só copia aqui, ó. Interpretação de texto. Todo mundo consegue ver? Sim ou não? Só essa partezinha aqui. Eu dividi um pouquinho que eu quero ver. Eu tô conseguindo ver, prof. Tá. Só essa primeira. Por isso que eu deixei ela de pedacinho, assim. Só pra gente copiar ali, ó. Interpretação do texto, tá? Dora. Pra mim, a tua tela tá gravada. Tá. Tem que ver. Porque não tá aqui, Rafinha. Pra mim, tá normal. Dá uma olhadinha se não é o teu aparelho. Mas tu consegue ver? Não. Não consegue ver aqui o texto? A interpretação? Tá tudo preto pra mim. Tá. Então, escreve assim, ó. Interpretação de texto. Escreve aí. A prof. vai dizendo pra ti se tu não consegue ver, tá? Interpretação de texto. Já escrevi. Só? Falta. Tá. Então, agora a gente vai respondendo. A gente vai colocar número 1. O Roger tá... Saiu, ó. Deixa eu só clicar aqui. Pra ele voltar. Acho que ele caiu. O Francisco, eu não sei. Eu acho que também caiu, tá? Então, gente, ó. Interpretação de texto. Número 1. Coloca aí o número 1. Por que a personagem principal do texto ficou conhecida como Maria vai com as outras? A gente vai copiar essa parte aqui e responder, tá? Por que que a personagem principal do texto ficou conhecida como Maria vai com as outras? A gente vai copiar e vai responder. Por que será que ela ficou conhecida como Maria vai com as outras? A prof. Oi. Qual é o número dessa folha? Não, essa folha a gente não tem, Stephanie. Essa folha é só a prof. que tem. A gente vai escrever no caderno. Eu não achei aqui na minha postila. Meu amor, olha só. Essa folha... Tá ouvindo a prof. bem direitinho? Ela não... Tu não vai achar, porque essa folhinha que eu tô mostrando agora, ninguém tem. Só a prof. que tem. Tá? É pra copiar no caderno. Certo? Então, tá. Vou botar de novo. É pra copiar no caderno. Pra que eu acabei de copiar primeiro. Ah, já podemos responder. Por que que a personagem principal do texto ficou conhecida como Maria vai com as outras? Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Quem é que quer responder pra gente escrever? Eu. Pode falar. Por que que ela ficou conhecida como Maria vai com as outras? Porque ela fazia tudo que as outras ovelhas faziam. Muito bem. Porque ela fazia tudo que as outras ovelhas faziam. Então, a gente já pode escrever. A prof vai botar aqui, ó. Por que Maria fazia tudo que as outras ovelhas faziam. 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 Faltou o A. Vou aumentar aqui a letrinha, tá? E a gente pode copiar. Eu acho que a gente não vai copiar todas as perguntas. A gente vai colocando as respostas pra não atrasar muito. Então, ó. Porque Maria fazia tudo que as outras ovelhas faziam. Por isso que ela ficou conhecida como Maria vai com as outras. Tudo que as outras faziam, ela fazia também. Ia pra cima, ela ia também. Ia pra baixo, ela ia também. É assim, né? Ficou conhecida como Maria vai com as outras. Acabei. Tá. Quem acabou, já escreve aí número 2. Que nós vamos pro número 2. Mas aí eu acho que nós não vamos copiar a pergunta pra dar mais tempinho da gente fazer. Pronto, já fiz. Tá bom. Sra, eu não fiz quase nada ainda, porque o meu telefone sem querer reiniciou. Tá, meu amor. Depois a gente dá um jeitinho, tá? Tu vai tentando aí. E depois, no que tu não conseguir, a gente vê um jeitinho pra te poder pegar, tá? Tá bom. A profe manda, de repente, no grupinho, se precisar, as questões pra responder, tá bom? Se alguém não conseguir, se tu não conseguir. Vai vendo como tu consegue, se não, não te preocupa, tá certo? Tá bom, sora. Tá. Ó, eu vou lá pro 2 um pouquinho, depois eu volto aí, tá? Escreve aí, número 2. Assinale a resposta correta. Qual era o lugar muito frio? Qual era o lugar muito frio? Qual era o lugar muito frio? Polo sul da história. Polo sul da história, né? Lá, ó. Que elas foram lá e pegaram uma gripe. A profe vai colocar em vermelho aqui, tá? Pra... Porque eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu consigo colocar o X aqui, ó. Assina lá. Deu. Vou colocar vermelhinho ele aqui. Dá pra copiar aí, gente? Sim. Tá. Eu acho que a gente não vai conseguir copiar tudo. Eu vou fazer depois mais uma. Eu vou só abrir aqui um pouquinho. Vai continuar ali, tá? Só vou abrir, porque... É, eu acho que a gente não vai conseguir copiar tudo, não. Eu vou descer um pouquinho essa aqui, ó. E a gente vai copiar depois a letra B, tá? Espera pra assinalar ali, ó. Letra A. Certo dia, as ovelhas foram para um lugar frio. Que lugar era esse? A gente marcou. E a letra B. Todas as ovelhas, então, adoeceram. O que que elas pegaram? Uma cachumba, gripe ou catapora? Elas foram pro lugar frio. O que que elas pegaram? Gripe. Gripe. Muito bem. Então, a gente assinala aqui, ó. Aí eu já vou deixar essas duas. Aí a gente copia até aí. E depois tem um outro, uma outra partezinha que eu vou deixar pra vocês fazerem. Pra... Porque eu acho que o restante ali a gente não vai conseguir terminar. Tá dando certo até aí? Qualquer coisa é só chamar, tá, gente? A prof não consegue ver vocês, mas eu tô ouvindo. A prof não tirou ainda, tá aqui, ó. Eu não tirei. Ela continua aí. Tá aqui a B, ó. É que eu tava no zoom pra mim conseguir ver a B, só que daí tu mexeu um pouquinho. Não, mas eu não tirei ela. Eu mexi, mas ela não saiu, ó. Ela tá aqui, ó. A B. Tá vendo aqui? Ela não saiu. A prof não tirou a B. É que eu tava no zoom pra mim ver a B. Ah, tá. Daí, quando tu mexeu um pouquinho, daí parece que tu tirou. Ah, tá certo. Não, mas ela tá... Consegue ver? Sim. Agora, gente, assim, ó. Quem não conseguiu copiar, nós vamos combinar uma coisinha. Deu até aí? A maioria conseguiu copiar até a B? Sim ou não? Responde pra prof, que eu não tô vendo vocês. Ainda não sei. Eu recopiei. Ah. Sim. Eu tô terminando, prof. Oi? Eu tô terminando. Ah, eu vou esperar mais uns minutinhos. Eu tô terminando o desenho da pochila. Tá bom. Ela que terminou. Isso mesmo. Tá. Agora, a prof vai ter que tirar só um pouquinho pra gente combinar uma coisa, tá? Eu vou minimizar um pouquinho aqui. E olha só. Levanta a mãozinha quem não conseguiu terminar. Até a B. Levanta a mão aí na frente pra prof ver. Stephanie não conseguiu terminar? Não? Então, olha só. O que que nós vamos fazer agora? A prof vai colocar ali um teminha, tá? Que a gente vai copiar antes de terminar a aula, senão não vai dar tempo. E esse finalzinho, depois a prof tira a foto da folhinha e manda no grupinho. Aí, o que que vocês fazem? Vocês vão copiar, responder. Pra quinta-feira, na nossa aula de revisão, a gente corrigir o resto. Pode ser? Mas aí já tem que estar pronto. Tá? Copiadinho e respondido. Combinado? Sim? Dá um okzinho. O que, prof? O que? Pode ser? O que, prof? Fala de novo, porque eu não consegui escutar muito bem. Tá, só vou esperar tu desativar o teu microfone, senão fica ruído. Ó, tá ouvindo agora, Lorenzo? Ó, eu vou colocar agora o tema. E o teminha, a gente vai copiar, tá? Que é bem curtinho. Porque daqui a pouco já vai terminar a nossa aula. Depois, eu vou mandar no grupinho a folhinha com o resto. Essa folhinha aqui, ó. Eu vou tirar uma fotinho dela e vou mandar ela no grupo, tá? Aí vocês vão copiar o restante no caderno. Pode ser? Ó, esse restinho aqui, ó. Vocês vão copiar até o seis no caderno, tá? Aí agora a gente vai copiar o tema, ó. O teminha, eu não vou mandar. O teminha vocês copiam agora. Aí depois eu bato foto daquela folhinha, vocês terminam de copiar no caderno, tá? Não é pra... Aí vocês conseguem copiar no caderno. Responder. Só um pouquinho, tem alguém com microfone e tá um ruído. Roger, desativa um pouquinho teu microfone, querido. Pra professor, só terminar de explicar aqui, tá? Então, gente, aí eu tiro a fotinho, mando pra vocês. E aí vocês terminam e quinta-feira a gente corrige. Combinado? E vou mandar também o livrinho, tá? O livro é pra ler pra próxima segunda, pro dia 31, não esqueçam. Lembrando, ó, o livro que eu vou mandar em PDF no grupo hoje no final da tarde também. E a folhinha também eu mando pra vocês terminarem de copiar. Tá? Terminam de copiar no caderno. Resolvam as... Respondam as questões ali. De acordo com o texto que vocês têm na apostila. E aí na quinta a gente corrige. Fechado? Professor. Tá, então agora... Oi. Agora a gente vai copiar o tema. Vai falando, Miguel, rapidinho. Ó, gente. Tema é pra amanhã, olha aqui, ó. O tema é pra aula de terça-feira. Só o tema. Então copia aí, ó. Tema pra aula de terça-feira. Em seu caderno de desenho ou folha de ofício, faça um cenário com ovelhas. E é pra copiar esse teminha. Quem quer falar? Fala, Roger. É tu que quer falar? É pra copiar no caderno de aula ou no tema? O que sabe? Pode ser em qualquer um. Então, se tu tem o de tema, copia no de tema. Se tu tem no de aula, copia no... Onde tu quiser, tanto faz, tá? Esse aqui a gente precisa copiar agora, ó. Tema para aula de terça-feira. É pra amanhã esse teminha aqui. A gente vai fazer o tema na aula ou a gente vai fazer o tema... Meu amor, o tema tu vai fazer hoje ou amanhã de manhã pra mostrar e a gente vai fazer um trabalho amanhã na aula, tá? Então tá, vou fazer amanhã. Eu vou... Amanhã antes da aula, tá, Miguel? Eu vou precisar desse desenho na aula de amanhã. Só que teu microfone, a profe não tá conseguindo falar, Miguel. Tem um barulhinho. Isso, tá, obrigada. Tá, gente? Esse teminha tem que ser feito, não pode trazer pra fazer na aula. Eu já copiei o tema. Tá, então quem já copiou, daqui a pouquinho a gente já pode ir saindo. Ainda não sai, mas daqui a pouquinho a gente já pode, tá? Aí a profe avisa. Esse teminha, pessoal, precisa estar pronto amanhã. Não é pra fazer amanhã. O da folhinha pro restante, aí sim vocês podem fazer as outras perguntas, vocês podem fazer pra quinta-feira quando a gente fizer a revisão, tá? Só que esse aqui, ó, é pra aula de terça-feira. Ou seja, amanhã tem que estar prontinho, tá? Porque amanhã a gente vai fazer um trabalho que vai precisar deste tema. Pronto. Certo? Em seu caderno de desenho ou folha de ofício, faça um cenário com ovelhas. Vou deixar pequenininho aqui porque vou aumentar a letrinha, mas dá pra ver. Só pra mim enxergando quem. Eu vou aumentar um pouquinho pra facilitar, talvez, pra vocês verem. Ó, aumentei um pouquinho, tá? Ótimo. Em seu caderno de desenho, a Rafa conseguiu ver, Rafinha? O que é que a profe fala pra te copiar? Pintura. Tá. Então, esse teminha, repetindo, é pra amanhã. O desenho tem que estar pronto amanhã, tá? Quando a gente vier pra aula, já tem que estar com o desenho pronto. Um desenho, que a gente vai usar ele na aula de amanhã. Em seu caderno de desenho ou folha de ofício, quem não tiver, né? Faça um cenário com ovelhas. É bom no caderno de desenho. Se alguém não tiver, aí usa o caderno de aula mesmo, ou de tema, deitadinho, né? Virado, pra ficar um cenário, assim, maior, tá? Se alguém não tiver o caderno de desenho aí, faz no caderninho de tema, ou no caderno de aula, com ele viradinho, com a folha virada, pra ocupar todo o espaço. Oi. Eu tenho um caderninho aqui em casa, que eu uso pra fazer algumas coisas com ele, eu posso desenhar nele. Ele é caderno de desenho? Ele é... Pode desenhar. Ele é do tamanho... é do tamanho do caderno da... de... De desenho? De inglês? É. Ah, é pequenininho? É. Pode ser, pode ser. Se tu não tiver outro, pode ser. Tá? Mas se tu tiver mais... Tá, tudo bem, então. Não tem problema. Mas aí tu faz o desenho com a folha deitada, tá? Pra que tu consiga ver, fazer um cenário com ovelhas. Aí vocês que vão saber quantas ovelhas vocês vão colocar ali. Um cenário que tenha ovelhas. Certo? Todo mundo conseguiu copiar? Quem já conseguiu copiar, eu vou minimizar um pouquinho. Quem já conseguiu copiar, pode ir saindo, tá? Até amanhã. Depois a prof manda lá o livrinho no grupo. Tchau, prof. A prof manda as atividades, quem não copiou. Quem não copiou, espera um pouquinho. Eu vou botar aqui, tá? Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Tchau, 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 meus amores. Beijo. Até amanhã. Quem já copiou, pode ir saindo. Depois a gente... Tchau, tchau. Tchau. Alguém tá copiando ainda? Levanta a mãozinha quem tá copiando ainda. Tá, vou esperar um pouquinho, então. Meu, todo mundo já copiou? Jonathan, conseguiu copiar? Sim? Sim ou não, Jonathan? Faz um sinalzinho com a mão pra prof ver. Não? Tá. Tá. Ó. Deu, querido? Deixa eu só tentar desativar a gravação aqui. Depois, se cair, a prof tenta... Eu volto, tá? Tu espera um pouquinho. E aí, eu volto, tá?